Em Território Inimigo, você trouxe a Miri, trouxe a Naica, trouxe o Jota Gueto. Como foi trabalhar com esses nomes e como foi produzir essa música em plena pandemia? Foi tudo à distância? Sim, foi tudo à distância. E eu fiz a música, ela já estava guardada, já era um sample que eu tinha só sampleado. E eu fiquei com ela no computador, colocava ela às vezes na abertura de show do Racionais ou quando eu ia tocar. E aí aconteceu tudo isso que aconteceu, né, cara? Eu pensei, o momento é agora, né? Eu já tinha o sample, já tinha a música sampleada. E aí eu comecei a bolar o plano de quem eu ia chamar e tal. E foi acontecendo, o processo é muito louco, né? Porque eu comecei a chamar as pessoas. A primeira pessoa que eu chamei foi o Anarca, né? E eu chamei também outros dois MCs, mas ficou de stand-by porque eles estavam muito corridos, com muita coisa. E não deu certo, né? Eu entendo também, porque os caras estão trampando, né, mano? E aí um dia eu tomando banho, me deu um insight, assim, veio uma coisa, assim, falou assim, por que você não chama o Jota Gueto, cara, o Will Amir? Os caras estão aí, cara, os caras estão se destacando ainda, chama esses caras, meu! E chamei, deu tudo certo e era pra ser eles mesmo, né? Porque combinou muito, né? E eu tive muito problema com a batida dela, com a batida final. Eu troquei de batida umas 20 vezes, cara. Eu tenho muito a agradecer ao Base, que é o cara lá do estúdio, que mixou e masterizou, que ele teve muita paciência comigo. A música tem inspiração, o nome tem inspiração, em um diálogo do filme Duro Aprendizado, no qual o Ice Cube fala com outro parceiro que eles estão conversando, que ele fala que nada daquilo, nada do que eles têm é deles, né? E que eles estão em território inimigo. Aquilo ficou na minha cabeça. Muito louco, né? Quem escreveu, o roteiro do filme, a pessoa que escreveu, fazer essa comparação, né? Você vê duas palavras como resume muita coisa, né, cara?